Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Vou até tirar esse Hades da tela aqui, guys, ó. Por quê? Temos cupom novo. Alguém aí já sabe qual é o novo cupom? Eu ainda não divulguei em lugar nenhum. Como que vocês já sabem? Como que vocês já sabem, velho? A extensão atualizou. Ah! Eu já até usei o cupom novo. Que isso? Nem eu usei o cupom novo ainda? Olha só isso daqui, rapaziada. Olha só que doideira. Pode mais uma, Saulo. O Adriano Júnior 7 postou. Um dólar foi a win dele, tá? Ele só depositou um dólar para uma faca Huntsman Ultraviolet. Um dólar virou uma faca, csgo.net. E eu vou tirar esse ad da tela aqui. Esse ad da tela tá errado. Esse ad da tela tá errado, sabe por quê? Porque o novo cupom no csgo.net que te dá 40% de bônus é o cupom. King! Ai, Saulo, por que King? Rei, porra! É o rei do profite! King! Cupom King! K-I-N-G King! Bom, guys, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no csgo.net e eu estou com 1.500 dólares. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, utilize o cupom King! King! K-I-N-G, que é o cupom REI! REI, isso mesmo, é o rei do profite, só que em inglês. I speak in inglês, I'm going to travel, I will visit Paris, Major, King. Perfeito, papito. King! King! 40% de bônus no seu depósito, fechou? E hoje eu vou começar a pegar as facas do sorteio do mês de maio. Pra quem não sabe, rolou o sorteio. Na verdade, eu ainda não fiz o sorteio, tá? Quem usou o cupom GODI no csgo.net participou do sorteio das 10 facas talon. Eu ainda não vou sortear essas 10 facas talon, por quê? Tá aqui, ó. Elas estão em trade lock até o dia 5. Então, no dia 5, eu vou sortear essas facas todas aqui para vocês. 15 mil reais em talons, pra quem usou o cupom GODI. Esse mês agora é o cupom KING e o sorteio, mano. Eu perguntei pro chat, o chat deu essa sugestão e eu achei válido. Eu perguntei, chat, qual vocês querem? Qual faca vocês querem pro sorteio do cupom do mês de maio? E o chat me respondeu. Talon, a gente não quer uma faca. A gente quer dois tipos de faca. Baionetas e M9s. Eu falei, tá. 10 facas, 5 baionetas e 5 M9s. Ai, papito. Acredito eu que vai ser ainda maior o prêmio do que as 10 talons. As 10 talons eram 15 mil reais. Eu ainda não sei ao certo quanto vai dar esse prêmio das 10 facas, sendo 5 baionetas e 5 M9s. Mas vai dar uma bagatela, né? É isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos começar pelas facas M9. Vou tentar pegar primeiro aqui uma Borel Forest. Padrão, com 2%, será que ela vem? Claro que não. 2%, será que ela vem? Claro que não. Faz a escadinha, tá. Vou fazer a escadinha então. Foi com 2, agora eu vou com 3. 2.97 é 3, né? Mano, será que a Cal é 20%? 20%? Será que essa é a Cal, velho? É essa a Cal que essa daqui já é nossa, ninguém tira. Primeira faca do sorteio conquistada com sucesso. É uma M9 Borel Forest de mais ou menos 200 dólares. É isso, é isso. Agora a gente vai pra uma próxima. Pode ser a Rusty Coach. A Rusty Coach é linda, maravilhosa. Podia vir logo em sequência. Que desgraça. Calma, calma. Vamos na calma. Vamos na calma que a gente tem que pelo menos conseguir uma 5 hoje, né? Vou só arrastar pro lado de olho fechado, ó. Mano, eu vou fazer uma loucurinha aqui, ó. Só como quem não quer nada. É isso, clã. Primeira faca chegou, veio testado em campo. E vale a bagatela de 1.500 reais. Toma. Então toma, a primeira, a mais barata. A mais barata do sorteio é 1.500. Pera aí, já vamos em busca da frota. Fala pra mim, o sorteio tá bom ou tá merda? Fala pra mim, fala, fala, fala. Tá bom pra caralho, né? Como tá bom demais. Porra, eu queria ganhar uma faca hoje com pouca porcentagem. Seria muito god. Tipo, 3% já seria, ó, o Dream. Mano, eu vou jogar 57 dólares nessa daqui. 57. É o suficiente para pegá-la. Novela. Ator. Por que você tá me chamando de ator, porra? Do nada. Do nada ele manda um ator. Você quer ver o ator, velho? Vou te mostrar o ator de Hollywood aqui, ó. Tome, então. Nossa! Ganhamos! Pronto, viu o ator? É isso, porra! Isso aqui não é ator. Ganhamos mais uma vaquia pra vocês, meus queridos! Eu tô falando CSGO.net cupom KING. É isso, mano. Já foram 3. Quanto que vale essa daqui? 1.800 reais. É isso, porra! Vamos lá, agora mais uma M9. Já pegamos 3. Agora só faltam 2 pra batermos a meta. E quando a gente bater a meta, a gente vai tentar dobrar a meta, que seriam as baionetas. Mas eu acho difícil, tá? Mas vamos tentar, né? Toma! Agora vai vir que eu tô sentindo. Mano, eu acho que 10%. 10%? Não, 2% não tá legal. Doppler com 7.5. Vou tentar essa daqui com 7.5. Se vier, é uma faca pica pro sorteio, tá? Show! Papapito! M9 free hand pro sorteio! Caralho, M9 brasas veio quase uma vanila, né? Deixa eu ver aqui quanto que ela vale. Ela vale a bagatela de 1.500 reais. Então já temos 3 facas pro sorteio. E agora só falta uma, velho. Mano, e eu vou pegar essa Blue Steel, que eu acho a Blue Steel muito louca, tá? Vou pegar ela com 10% pra já acabar esse drama. Pronto, chat! Trenemos as 5 facinhas! Mano, a meta eram apenas 5 M9. A gente já bateu essa meta. E agora, estamos ainda aqui tentando alguma baioneta pra vocês, tá ligado? Baioneta. Não sei se iremos conseguir, mas eu gostaria, tá? Tipo, com 2% uma baioneta pro sorteio, seria muito foda! Mano, eu vou jogar 95% nela. 95 dólares, na real. Falei errado, falei 95% era 95 dólares. Toma! Ah, não é possível. É, guys, as 5 faquinhas M9 que eu garanti pra vocês vieram. Ah, foda-se. Ah! Veio mais uma! Então, guys, já pegamos 6 facas pro sorteio, tá? Ok? Já chegaram 4 das 6. Uma vale 1.580, a outra vale 1.800, a outra vale 1.544, a outra vale 1.900. Ainda falta chegar essa daqui e essa daqui que a gente vai solicitar assim que essa daqui tá. Mano, 6 facas em um vídeo. E sabe o que é o mais engraçado? As 6 são de vocês. É só vir aqui no csgo.net e usar o cupom KING, que você ganha 40% de bônus no depósito. E a cada dólar depositado é uma chance, é um ticket no sorteio de 10 facas, baionetas. 5 M9 e 5 baionetas. Chegou. Ai. Veio bem desgastada e, mano, o nome dela é 41% Blue. Será? Ai, será que é bait, velho? Mano, essa faca aqui não tá deixando a gente pegar, velho. Não tá deixando, não tá deixando. Eu sou muito louco, velho. É isso, clã. Mais uma pra gente tentar ver se é Blue Jam. Opa, chegou a faquinha, chegou a faquinha. Ela veio pouco usada. Chama. Mano, pouco usada. 2.500 reais. Mano, do céu. Mano, em 6 facas já deu quase 10 mil reais. E ainda faltam 4 facas. Você errou de novo? Não é possível. Tá. Tá errado de novo. Não é possível, porra. 2, 5, 5, 7. Agora tá certo? Meu Deus! 11 mil reais! Ainda faltam 4 facas e a gente já pegou 11.154 reais. Chama que chama que chama. Agora a gente vai vê-las inside the game. Não vou ver. Meu amigo! Caralho! Mano, olha essa faca. É de vocês, velho. É de vocês. Vamos pra próxima? Posso clicar? Irmão, olha o playside dessa faca. Das duas! As duas! As duas blue gems que a gente pegou, irmão. As duas estão muito blue no playside. Nossa, olha a terceira. Velho, pior que não tem faca feia, velho. É só faca linda. Essa daqui... Ai, Saulinho, ela é feia. Repete. Nossa, essa daqui é bonita, tá? Essa daqui passa tétano junto. E a última, timba ali. Vamos ver primeiro a M9. A M9 não, a baioneta. Não. Mano, o backside dela tá muito dourado. E olha o playside, irmão. Olha esse azul consistente nessa região. Na minha humilde opinião, a puxada da baioneta é uma das mais top. Agora, agora, irmão. Um segundo de silêncio. Eu quero silêncio absoluto, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Um minuto de silêncio. Pode falar. Meu Deus do céu, que faca... Nossa! Velho, olha essa faca. E olha essa parte aqui, ó. O chat alertou. Esse detalhe do lado da mão tá full blue. Mano, que faca fantástica. Uma das M9s mais lindas que eu já tive em minhas mãos. Quem ganhar essa faca, eu vou dar a opção de vendê-la de volta pra mim. Combinado? Quem ganhar essa faca, vou dar a opção. Mano, você prefere a faca ou quer vender pra mim ela direto? E já fica pra mim. Porque papo 10, eu quero essa faca. Agora a M9... Não. Velho, essa M9 é louca também, tá? E combinou com a minha luzinha de uma forma... Velho, eu tô muito apaixonado na M9, tá? Butterfly top 1, M9 top 2. Carambite, que antes era o meu top 2, eu acho que caiu lá pro top 4, top 5. Mais uma faquinha aqui pra vocês agora. Mano, até a faca tem a skin, entre aspas, mais badara. Só por ser uma M9, já é bonita, né, velho? Dá-lhe. Aqui agora a Boreal Forest. Bonita, linda. Mano, M9 eu já não tenho mais nem palavras pra descrever essa faca. É maravilhosa. E agora vamos para o lado CT, que tá a última faca que a gente ganhou hoje. Foram 6 facas no total. Dá-lhe. Nossa. Mano, essa faca aqui, ela é muito louca. Ela é enferrujada, mas esse laranja dela dá um charme muito legal. Essa faca, o engraçado dela é que quanto pior o float, mais bonita ela fica. E ela tá veterana de guerra, então ela tá entre os piores floats. Então, tipo, ela é linda. E tá com um laranja bem concentrado aqui no meio, né, velho? Olha que engraçado. Então, guys, utilizem o cupom KING no CSGO.net e participem desse sorteio de simplesmente 10 facas, sendo 5 M9s baionetas e 5 baionetas. E duas delas, Blue Jams, Blue Jams não, né? Casey Hardened com muito azul. Essa M9 eu vou dar a opção da pessoa que ganhá-la de ao invés de receber a faca, vendê-la para mim. Se quiser receber dinheiro no lugar da faca, perfeito, vende pra mim. Então essa vai ser uma opção que eu vou dar para o vencedor da M9 Casey Hardened. Cupom KING no CSGO.net, 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal. Cupom KING no CSGO.net, 40% de bônus.net, 40%, 1,500%, um apocamunista de bônus.net. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí